Paulione, olha a Paulione, a Paulione! A Paulione tem 20 anos de idade. Está cursando Educação 15, que é seu ídolo em Deus. Os homens se formaram a ajudar a sua mãe. Ela possui o título de Miss Oni 2016, terceiro lugar, barra velha 2018. E é torcedora do Caixão do Inus, o amigo da Paulione! Ei, 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 ei! Cheira! Quem está gostando da Paulione da Anglican? O que eu sou parecido da Pauline? Vai Paulione! peer pa Paulione! Avança Paulione! Ele dáber pra uma plástica! É de novo a plástica aí! Olha aqui pro Moreno! обркую! Lámerными em seus posse... Bebeדי Gamble! Bebet lá!!! Obrigado.